As imagens são assustadoras. Quem passava pelo local ficava impressionado com a violência do acidente. A Fiat Strada com placas de Maringá virou um amontoado de ferragens retorcidas depois de bater em uma árvore no canteiro central da avenida Alexandre Rasgula F, no Jardim Imperial 2, em Maringá. O condutor do veículo, um jovem de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Máximo de Paula da Silva Neto sofreu fraturas por todo o corpo e morreu antes da chegada do socorro. De acordo com a polícia, o excesso de velocidade pode ter sido um dos principais motivos do acidente que aconteceu por volta das 4 horas da madrugada deste domingo para segunda-feira. No local poucas informações, até porque ninguém testemunhou o acidente, mas provavelmente ele perdeu o controle do seu veículo. E estamos aguardando a perícia para melhor a apuração do que houve realmente. Pelas marcas que ficaram na pista, a utilitária trafegava pela Alexandre Rasgula F sentido à Avenida Morangueira. Máximo perdeu o controle do veículo no começo da subida, logo após a curva do córrego. É sinais de negligência aí, né? Alta velocidade. De acordo com informações, o jovem Máximo de Paula seria estudante e fotógrafo e voltava de uma festa de 15 anos no conjunto Neibraga, onde passou a noite trabalhando. Na tal festa, não havia bebida alcoólica. O corpo do jovem, que residia na área central de Maringá, foi recolhido e encaminhado a um instituto médico legal. O fato foi registrado pela polícia e o local periciado pelo Instituto de Criminalística. De acordo com os peritos, o jovem também pode ter dormido ao volante.